João Kleber segue com o teste de fidelidade na RedeTV e nesta semana um episódio histórico do programa Mas olha assim, cara, o que eu vi ali nessa semana e que eu quero compartilhar com vocês Eu não vou falar sobre o programa especificamente, sobre os acontecimentos, sobre a história do programa e tudo mais Eu vou falar sobre o programa desta semana inclusive Nós tivemos no teste de fidelidade a investigação dessa semana A participação de Fernando e Diego, se não me falha a memória, é o nome do rapaz E aí a sedutora conseguiu envolvê-lo para que ele fizesse uma dança mexicana O GC é maravilhoso, que mico de sombreiro e cueca, Diego faz dancinha Diante disso, ali com a sedutora e tudo mais, temos mais um frame aqui da dança mexicana de Diego Temos também o João Kleber mandando um para, 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 para E chamando quem? A partir do momento que há ali essa conexão com o momento da traição João Kleber chama nada menos do que Mariatis Mariatis para o momento do palco Então ele consegue fazer com que esse momento seja... é uma bizarrice tão grande É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que fica difícil Arriba, arriba, Mariatis descontraem o clima no palco De novo, o João Kleber sabe juntar praticamente todas as emoções humanas a cada programa Aí aqui, o pior está por vir, uma surpresa vai abalar o palco do teste Vejam a imagem que está no telão atrás de João Kleber E aí nós temos aqui a confirmação, o carimbo de Infiel no tal Diego Aqui temos também essa cena da Fernanda, a testadora, que está testando Entrecortada por João Kleber dançando com os Mariatis Aqui temos o Uepa, momento Uepa Diego está reprovado no teste de hoje A plateia aos urros Aqui, não é? Temos também o momento, o momento capital Da revelação da traição, que nós temos aqui o clássico Uepa Um passito bailante, Maria, um, dois, três Um passito pra trás Cara, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo É um programa de televisão aberta clássico É pra aprender muito Quem quer ser apresentador de povão, tem que olhar muito o que o João Kleber faz E aí no final, não satisfeitos com isso Nós temos também a avó de Diego no palco Aí a avó de Diego chega, xinga todo mundo e diz também Inclusive a esposa traída Vovó xinga inclusive a esposa traída E depois ela fala para Diego que não foi essa a educação que ela lhe deu Então nós temos momentos realmente gloriosos Nesta sequência aí do teste de fidelidade Que, cara, de novo, deixa eu falar aqui porque eu anotei O João Kleber sabe juntar todas as emoções humanas num só programa Drama, comédia, tensão, surrealismo, popularesco, polêmica Tá tudo junto, tá tudo colocado ali Tá tudo muito claro o tempo todo O quanto ele junta as coisas, né? O quanto ele vai misturando com a plateia ali Batendo palma e tudo mais Acontecimentos E aí quando você acha que não tem mais nada pra acontecer A avó do testado aparece no palco Pra poder dar explicações ou cobrar explicações Enfim, cara, é um negócio inacreditável o que o João Kleber consegue fazer Com um orçamento muito baixo Com um minúsculo orçamento De televisão é uma aula Muita gente já falou sobre explosões do João Kleber nos bastidores Que não é uma pessoa muito fácil de se trabalhar Mas o fato é que no ar o que ele entrega é uma experiência de muitas pontas, né? Ele tá na RedeTV desde o início, desde a fundação da emissora Mas eu fico imaginando o que o João Kleber não faria com um pouco mais de orçamento Muito mais, não Mas um pouco mais de orçamento Seria muito interessante Enfim, eu respeito muito a carreira do João Kleber Acho que ele sabe entreter Esse é o ponto, né? Segue o Legalzinha na programação da Rede Guest E aí E aí E aí